eu fiz aqui pop playtime project em pocket code tem várias coisas aí aqui também tem play né tutorial do player tem que fazer aqui os puzzles que eu já fiz aqui é a mesma coisa a partida de org sendo org partida de player correndo do org aqui é o tutorial do player aí aqui tem a cartilha para você pegar e levar para o trem aqui tá o trem aí corre do org corre entra no trem e vamos aí aqui é o tutorial do org tem mais coisa não aí você bate que a mesma coisa também aqui legal eu acho que tá bem legal o jogo o jogo eu ainda não postei o jogo mas em breve eu acho que eu vou postar aqui vai ter a para customizar o boxe boom né só tem o boxe boom por enquanto eu ainda vou fazer o botão de customizar o boxe boom tá ficando assim galera o jogo esse é o vídeo espero que tenham gostado do meu jogo de pop playtime project project playtime e esse foi o vídeo galera tchau deixa o like se inscreve